O TudoFê, esse é o cenário. Foram vários recordes de mínimas de norte a sul do país e eles podem ser batidos ainda. Boa noite pra vocês e pra você que tá aí. Bora começar então pelo sul. O frio intenso atinge cidades gaúchas e catarinenses. Teve geada nas regiões de Serra, mais uma vez. Em Santa Catarina, a menor temperatura hoje foi em Urupema. Fez menos 2,8 graus, segundo a Epagre. Nas imagens da agência São Joaquim Online, a gente vê a camada de gelo que cobriu a paisagem do Vale Caminhos da Neve. Só no mês de maio, já foram sete episódios do fenômeno no estado. Já em Monte Verde, Minas Gerais, fez menos 0,4 grau. Pela primeira vez em 2024, geou por lá e também na cidade mineira, Maria da Fé. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo do município, os termômetros marcaram menos 0,1 grau. Em junho, Maria da Fé completa 112 anos e o mês vai começar gelado. Aqui em São Paulo, geou e teve recorde de frio em Campos do Jordão. A mínima foi de 1,1 grau pelo Emete. Segundo a Prefeitura, são esperados 130 mil turistas até o domingo. Essa massa de ar polar segue influenciando o centro-sul do país nesta sexta e ainda pode gear nas regiões que a gente acabou de ver. A previsão é que aconteça entre meia-noite e sete e meia da manhã, do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo e nessa região do sul de Minas, divisa com Rio de Janeiro e também São Paulo. Em Campos do Jordão, a mínima deve ser de 3 graus amanhã. Aqui na capital paulista, faz um pouco mais. Mínima na sexta, de 11 graus, sábado e domingo, fim de semana, 12. No domingo, acontece a 28ª edição da Parada do Orgulho, LGBTQIA+, aqui na Avenida Paulista, é a maior do mundo. O dia começa gelado, mas as temperaturas vão subindo. Vai fazer sol e poucas nuvens na região. Desde terça, a Defesa Civil mantém alerta para baixas temperaturas aqui na cidade. E abriu, agora há pouco, às 19h, o abrigo solidário montado na estação Dom Pedro II do metrô. O local tem capacidade para receber até 100 pessoas por noite. São entregues colchões, cobertores e refeições gratuitas aos abrigados. Na operação Baixas Temperaturas, já da Prefeitura, são 10 tendas com distribuição de alimentos, água e cobertores. Nas cinco regiões da capital, elas funcionam das 6h da tarde até meia-noite. E o calor, hein, Felipe? Por onde ele anda? Lu, está lá no norte e nordeste, porque as máximas passam dos 30. 31 em Manaus e em São Luís, 35 em Palmas. Mas o destaque é a chuva. A Zecite ainda influencia a costa e organiza nuvens de temporal na região norte. Tem bastante umidade chegando pelo oceano. No sul da Bahia, aqui, inclusive, o deslocamento de uma frente fria aumenta a condição de chuva. Temporais entre Ilhéus e Porto Seguro. Risco de ventos de até 90 km por hora. Enquanto no restante do país, a atenção é para a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo do ideal. Boa noite, gente. Obrigada, Felipe. Boa noite para você. Boa noite, Fê. Boa noite, Fê.